Reggae 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 Um herguman, ye-ye, latin-americanum, ye-ye Um hergum, ye-ye, um herguman, ye-ye, latin-americanum, ye-ye Aceite essa treta como Bob Marley Seja um rasta clara e com definição Procure amar o reggae Ye-ye, um hergum, ye-ye, um hergum, ye-ye, latin-americanum, ye-ye Um hergum, ye-ye, um hergum, ye-ye, um hergum, ye-ye Latino-americano, ye-ye, um hergum, ye-ye, um hergum, ye-ye Um hergum, ye-ye, latin-americano, ye-ye, um hergum, ye-ye Um hergum, ye-ye, um hergum, ye-ye